O que é o Padre Júlio Santa Bárbara? O que é o Padre Júlio Santa Bárbara? O que é o Padre Júlio Santa Bárbara? Domingo próximo, então, vai se dar a nona caminhada do perdão, que traz como objetivo reunir todo o nosso povo cristão católico. Nós da Arquidiocese de Feira de Santana, que não abrangemos somente a cidade de Feira, mas 18 municípios da região. Essa é a área de abrangência da nossa Arquidiocese de Feira de Santana. E a caminhada do perdão tem como objetivo a manifestação da nossa fé cristã católica neste segundo domingo da quaresma. Portanto, a caminhada do perdão tradicionalmente se realiza no segundo domingo da quaresma. E o seu objetivo principal tem a ver com a penitência, com a conversão, tem a ver com essa retomada, essa retomada, esse retorno de vida para o Senhor. A caminhada do perdão dentro do tempo da quaresma quer ser uma grande chamada para todos os cristãos no sentido de viver a sua fé. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.